Em uma bela tarde, o sapo Geraldo estava voltando do trabalho muito faminto. Chegando em casa, viu que não havia nenhuma mosca enlatada na sua geladeira. O sapo Geraldo era um sapo muito esportivo. Ele estava se preparando para a sua grande maratona. Por isso, precisava manter sua dieta e exercícios físicos em dia. E seu corpo ficar forte e saudável. Então, atravessou a cidade com seu patins mágico até o supermercado. A dieta do sapo Geraldo era muito rígida. Ele só poderia comer moscas enlatadas, grilos secos e lagartas friscas. Mais tarde, já alimentado, o sapo Geraldo deu início às suas atividades físicas. Chegando na academia, ele precisava aumentar mais ainda a sua força e a sua coragem. Andou de bike. Esquiou na neve. E caminhou bastante pelas lindas ruas da sua cidade. E para finalizar o dia, meditação. Obrigada por assistir. Beijos! Beijo! Beijo!